Tantas trilhas, tantos caminhos, e chega uma hora que precisamos de uma força extra. Para chegar à Cachoeira Candaru, a maioria dos turistas vai a pé. Mas com tantos equipamentos de gravação, seu Zé Preto recomenda ir com a ajuda dos animais. É uma viagem por grandes descampados. E quando começamos a descer os desfiladeiros, os animais dão uma ajuda danada. Conhecem o terreno e sabem exatamente onde pisar com mais segurança. Mas chega uma hora que fica difícil até para eles. É uma descida bem puxada, eu achei melhor vir sozinho. Passada a fase mais difícil, voltei para o lombo do animal. Mas além de guiar, tem que prestar atenção no que vem pela frente. Essa é a Candaru, o refúgio que tanto estávamos procurando. São duas piscinas naturais. O que chama a atenção é que nós estamos no período da seca aqui no Centro-Oeste. Não chove há pelo menos cinco meses. E mesmo assim, o volume d'água da Cachoeira é grande. Impressiona. Impressionante também é o que sai das profundezas destas terras. Parece um poço. Água e areia com temperatura entre 29 e 35 graus. Mas e essas bolhas? Seu Joseli, morador da região, diz que foi ele quem descobriu o bebedouro da Chapada. Eu vou entrar lá agora para vocês verem o que vai acontecer. Parece uma areia movediça. Sem pezinho, não estou precisando de nada. Só ela que está me morrendo aqui, ó. O ferventor é pequeno. Cabem no máximo quatro pessoas. Eu estou boiando aqui. Teto equilíbrio. A sensação que dá é que o tempo todo ele está te levantando para cima, como se estivesse te expulsando. Se você deixar, o que ele faz? Um fervidouro é uma mina d'água que brota de regiões profundas da terra e encontra na superfície uma placa arenosa. A água sobe com muita pressão, movimenta a areia o tempo todo e não deixa a pessoa afundar. Seu Joseli conta que descobriu o fervidouro quando procurava uma onça que estava matando as galinhas. Onde eu entrei, fundou. Mas na hora que eu fundei, eu falei, agora já era. Não volto em casa mais, não. Mas aí naquilo eu postei água quente. Ele até desistiu de ir atrás da onça. Ainda bem, né? É mais seguro e relaxante enfrentar o fervidouro. Agora, estamos a caminho de uma das partes mais isoladas da Chapada dos Viadeiros. A cidade mais próxima está a 100 quilômetros de distância. E como a região tem poucas estradas e muitas serras, a viagem é longa. Vão das Almas é outra vila dos Calungas. As casas são simples, de adope. E boa parte dos alimentos as famílias encontram aqui mesmo, na natureza. Entre eles, a Baunilha do Cerrado. A Baunilha, ela é a única orquídea no mundo que dá um fruto. E também, uma das especiarias mais caras. E as Baunilhas do mundo, principalmente dos dois países principais, México e Madagascar, são polinizadas pelo homem. Aqui no Calunga, não. Aqui a Baunilha do Cerrado Calunga é polinizada pela natureza, pelas abelhas. E lá estão elas, de galho em galho, multiplicando as Baunilhas do Cerrado. Daqui a 45 dias, se você vier aqui, você já vai ver um fruto aqui e ele vai crescer, maturar até nove meses. Depois de nove meses, você colhe ele e tem o processo de beneficiamento. Olha como é que ela é linda. O pessoal aqui da região já está chamando este fruto de nova joia aqui da Chapada dos Veadeiros. A Baunilha é muito apreciada na culinária do mundo todo. E esta aqui chama a atenção não só pelo aroma apurado, mas também por causa do tamanho. Esta ainda nem está pronta para colheita, mas olha, já tem um palmo. A vagem da Baunilha do Cerrado é bem maior que as espécies mais renomadas. Ela tem em média 70 gramas, quanto uma baunilha tradicional tem em média 6 gramas, 4 gramas. Luiz Camargo é um apaixonado pela baunilha. Ele faz parte do Instituto Atá, do chefe de cozinha Alex Atala, que busca ingredientes exóticos Brasil afora. Aqui, Luiz desenvolve um projeto para incentivar a pesquisa e o cultivo sustentável da Baunilha do Cerrado. Vocês vão ver que ela é cheia de semente. Esta semente chama vanilina e é ela que dá o aroma de baunilha. Vocês querem sentir também o cheiro? Tem cheiro de bolo? Bolo e chá. Tem um cheiro de banana bem madura, mas a casca está bem escurinha. Luiz e as mulheres da vila preparam um bolo com ingredientes da terra, com óleo e a farinha do coco babassu e, claro, baunilha natural, colhida na chapada dos viadentes. Bota aí, come a manchar a baunilha. Aqui está pronto já, né? Está pronto. E o cheiro, será que está bom? Está bom. Tente aí. Acho que nós vamos comer tudo. Não vai deixar para vocês. Está cheiroso mesmo, hein? Cheiro de biodiversidade. É, né? De Brasil. E assado de um jeito diferente. O resultado não poderia ser melhor. Atenção, esse aqui é meu primeiro bolo de baunilha natural. Que legal. Gostou? Aí, ó. Maravilhoso. Então, a gente, parabéns, viu? Obrigada. A baunilha começa a mudar a ideia de que estamos num lugar parado no tempo. É uma oportunidade para que as famílias possam ter mais uma fonte de renda. Cultivando, de forma sustentável, um alimento universal que o mundo inteiro conhece. A chapada dos veadeiros tem ainda uma outra riqueza. Quem visita o lugar descobre. É o jeito acolhedor do povo daqui que conquistou este casal. Prazer. Prazer. Muito gosto. Muito gosto. Bem-vindo. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Os chilenos Manolo e Soledad encontraram aqui uma segunda casa e resolveram mudar de vida. Nós encontramos com uma nova realidade. no interior do Brasil uma natureza bem atractiva. Puxa, este é super aconchegante. Mas como Manolo e Soledad vieram parar nestas terras em Goiás, esse é um dos capítulos mais curiosos da vida do casal. Tudo começou quando Manolo e Soledad vieram conhecer o primeiro neto. A filha se casou com um brasileiro e estava morando aqui em Cavalcante. E olha que surpresa a vida pode reservar. A filha voltou para o Chile e o casal continuou morando aqui no interior de Goiás. e lá se vão doze anos de história de amor por este lugar e que rendeu frutos. Quando a gente chegamos, éramos nosso pai de Cavalcante. A filha de vocês? Hoje, quando vem ela, é a filha do Manolo. No Chile, ela era a secretária executiva. Ele, químico. Trocaram emprego fixo para uma vida mais à vontade. Na chácara onde moram, cuidam de um restaurante e da realização de um sonho. Uma cervejaria artesanal que Manolo sempre quis ter quando trabalhava numa indústria de cervejas. Está na temperatura já? A 76, 74. Tem que chegar a 76. Manolo juntou a experiência e um dos frutos mais conhecidos do Cerrado. O baru. Farinha feita com a polpa da casca de baru. Essa alquimia que transforma a baru em cerveja é acompanhada de perto pelo casal. A receita, Manolo não conta, mas faz questão de mostrar cada etapa do processo. Pode, pode experimentar. É um pouco doce. Mas tem álcool aqui já? Não, não, não tem nada. Só tem açúcar. Hum, docinho. E isso merece um brinde. Um brinde às escolhas que dão certo. Salud! 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 Legenda Adriana Zanotto